Oi, filha. Pessoal, olha só a secura. Olha como que o vento tá seco. Oi, meu amor. Gente, isso aqui, olha, é resultado das queimadas. Com toda certeza. Do mundo Agora a gente tá voltando lá do Pesquipag E aí, pra cima ali da estrada Tá tentando pra ver melhor Como o tempo está seco Como tem muita fumaça Terrível Infelizmente, né gente? Olha como tem Essa é fumaça Nossa, tá funcionando Pessoal, a gente tá chegando aqui agora no Pesquipag Perto da roça E a gente veio Almoçar Oi gente Olha só A gente saiu das compras E viemos aqui pra um Pesquipag Almoçar um pouquinho Daqui a pouco eu vou mostrar O almoço pra vocês E aqui é bem pertinho De onde a família do meu esposo Tem uma roça E lá eles criam vaca Sabe? Tiram leite E aí depois eu vou mostrar pra vocês Tá? Aqui é bem bonito, ó Vou mostrar aqui Olha gente, que muito lindo Vou dar um 360 Pra vocês verem Aqui é muito bonitinho Aqui, meu filhota Dá um tchau, Aninha Dá um tchauzinho É isso Achei que dá pra ver melhor, olha Olha Acho que é muito bom Muito gostoso Vou sentar aqui Um pouquinho No quiosque Então, gente Ai, minha filhotinha A gente veio aqui um pouquinho almoçar Comer um peixinho Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O almoço, né, Ana? E aí Aproveitar o domingo, né, pessoal? Mas daqui a pouco a gente já tá indo embora também Porque a Ana hoje tem que estudar pra prova Olha aqui, filha Não, não quero estudar Ah, não quero estudar Não quero estudar Preciso estudar Muito, muito, muito Isso aí Não preciso Então aqui é um pesquipague Muito bom, gente Não, mas não preciso Precisa não, né, Ana? Não, não Olha Aí o Edna ficou ali com o Bernardo E aí a gente tá aqui esperando Essa almoça aqui é bem gostosinha Vamos voltar, filha? Vamos lá Só cuidar Então, pessoal, olha A gente veio aqui A gente pediu uma batatinha Uma arroz Binagrete Peixinho Filé de peixe E uma tilápia E eu no energético A Aninha tá aqui, né, Aninha? Olha aqui pra câmera, filha Batatinha Agora a gente vai almoçar aqui rapidinho Maridão Meu bebê dormindo Olha isso aqui, gente Meu bebê dormindo Agora a gente vai almoçar, pessoal Maridão Legenda Adriana Zanotto 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 E foi isso Legenda Adriana Zanotto